Para causar o impacto mais negativo, em comunicado, a Direção Nacional revela que foram do tipo... Comercial. A melhor música. Como é que caiu ainda? Rui Rio, do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ter um candidato ao longo dos... O Zé do Novo Plano Dieta existe Limitense 28. Até ao verão é um tirinho. Com o Novo Plano Dieta. Oh, I blink my eyes of... 19, na Casa do Lago do Jardim das Comunidades, em Alanceu. Tá ali, fiado. Renascença. Emissora Católica Portuguesa. São e do local. Hoje é dia internacional do enfermeiro. É a esposa que eu escuto. Agora mesmo. Boa tarde. Eu sou o Paulo Fregoso. Tchau.